É bastante comum, principalmente no tênis amador, os jogadores acabarem treinando quase sempre com os mesmos parceiros. Então um senhor ele marca sempre com outro senhorzinho, eles vêm no mesmo horário, terça e quinta-feira, jogam sempre, aquecem, jogam dois sets e é sempre igual. E isso acaba não dando diferentes experiências para eles. Então eles acabam não desenvolvendo tão bem o jogo. O ideal é que a gente consiga, como disse anteriormente, encontrar diferentes parceiros, diferentes níveis, em diferentes condições, em diferentes situações, diferentes treinos, situações de placar, enfim, diferentes situações para que a gente consiga desenvolver. Se a gente acabar jogando sempre com os mesmos parceiros, o nosso desenvolvimento vai ser muito limitado.